O Ministério da Agricultura vai ampliar o controle da produção nacional de vinhos e também da importação da bebida. Apaixonado por vinhos, Antônio está no mercado há 14 anos como sommelier e há quatro tem duas lojas especializadas em Brasília. Ele conta que acompanhou de perto a mudança do comportamento do consumidor brasileiro em relação à bebida e com o aumento da procura já pensa em expandir o negócio. A mudança é drástica, o brasileiro hoje consome bastante vinho, no início a gente consumia menos de dois litros de vinhos por ano, hoje a gente já está quase em três litros por ano por pessoa, então além de consumir mais, o público está cada vez mais exigente. É, o vinho e outras bebidas derivadas da uva como espumante, por exemplo, tem conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para que esses produtos cheguem às prateleiras com mais qualidade e segurança à saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu unificar critérios e parâmetros para fiscalização e controle dessas bebidas, tanto as produzidas aqui no Brasil quanto as que são importadas. De acordo com o Coordenador-Geral de Vinhos e Bebidas do Mapa, a instrução normativa publicada este mês organiza a aplicação de medidas fiscais e define quais as situações são passíveis de aplicação de análises laboratoriais. No caso dos vinhos importados, os laudos estrangeiros podem agora exibir somente 7 de 13 parâmetros, garantindo a qualidade e identidade dos produtos e obedecendo critérios de risco e prevenção de fraude. Essa norma, ela harmoniza procedimento, ela desburocratiza um bocado de procedimentos na importação. Então, ela pode, eu acho que melhorar para o consumidor final, sim, porque a gente consegue fazer os controles do Ministério da Agricultura de forma mais eficiente e também consegue desburocratizar uma parte do processo. Isso pode impactar, talvez, no preço final das mercadorias, tanto da importada quanto da mercadoria nacional. Tudo que vier para desburocratizar no mercado vai melhorar, com certeza, a vida do comerciante e assim também o cliente, que vai ter coisas mais baratas e melhores, né?